Chique azar hein, esse panou a rosca da vela do motor, o cliente está bem ignorante no aperto. Hoje eu vou mostrar a vocês como eu resolvo esse tipo de situação aqui na oficina. E no final do vídeo vou dizer a vocês o valor total desse serviço, incluindo algumas peças que irão pegar e também a mão de obra. O cliente ainda queria que eu fizesse esse serviço sem precisar desmontar o seu motor, eu falei para ele que não era possível, pois muita sujeira iria cair para dentro do cilindro. Após uma longa conversa o cliente acabou autorizando o serviço e pediu para que fizéssemos da maneira correta. Então vamos lá né, após retirar o pião e a gaiola de agulhas, já vou colocando o trancapistão para retirar a embreagem. Retiro também a arruela e o sem fim. E vamos para o sistema de partida, retiro os parafusos de fixação e a tampa de partida, em seguida a porca de fixação e também o volante. Ele é removido dessa maneira tá, não possui ferramenta galera. Retiro também os bujões do quadro do punho e todos os parafusos de fixação. E assim fazemos a remoção do quadro do punho. Retiro a mangueira do respiro do tanque, em seguida todos os cabos de ligação, desencaixo também a mangueira do canal de impulsos, empurro a conexão para fora, retiro o bujão do amortecedor e faço a remoção da cobertura. Retiro as porcas de fixação do silenciador, em seguida a chapa lateral, retiro os parafusos de fixação do silenciador também, a tampa lateral e por último os parafusos de fixação do cilindro. Ops, esqueci de retirar um aqui, calma aí. Pronto, agora sim o cilindro vai sair. Com as leves pancadas na ponta do eixo faço a remoção da carcaça do virabrequim. E aí está o pistão, em perfeitas condições, possuindo ainda seus anéis de retenção. E olha só o cilindro também, nem preciso falar nada. E lá vamos começar o nosso serviço. Já vou colocando o cilindro na amostra para termos um apoio melhor. E pego o macho lá, ele é só o nome da ferramenta. Em seguida vou pegar o vira macho lá, ele duas vezes, também é o nome da ferramenta, não vai se ofender não, viu? Após inserir uma ferramenta a outra, vamos começar. E para quem diz que não precisa desmontar o motor, olha aí a surpresinha. Imagine isso caindo dentro do seu cilindro, é uma maravilha, hein? Após alcançar a profundidade desejada, faço a remoção da ferramenta e vamos aí. Pego uma rosca helicoidal de 14x1,25, faço alguns pequenos cortes, pois a rosca está muito grande para o comprimento da rosca da vela, ok? Após pegar o aplicador, pego o soquete e também o guia. E vamos fazer o preparativo para inserir a rosca helicoidal à rosca do cilindro. E lá vamos nós. Após inserir toda a rosca no cilindro, vou fazer a remoção da ferramenta e também retirar essa pontinha do helicoidal, ok? E esse aí é o resultado do nosso serviço, após uma boa descarbonização também do cilindro. Aplico o produto para amolecer a sujeira em todas as peças que serão lavadas e na lavadora de alta pressão faço a remoção dessa sujeira. E lógico que também vou fazer a descarbonização do silenciador, com o silenciador ela é feita dessa maneira mesmo, é no maçarico. Com a escova de aço faço a remoção dos resíduos mais sólidos e lógico que também não esqueço daquela boa e velha estética com o spray de alta temperatura. E aí está o resultado de todas as peças devidamente limpas e revisadas. E vamos começar a nossa montagem. Já vou pegando o retentor e aplicando uma graxinha especial internamente. Após fazer o procedimento nos dois retentores, faço uma prévia lubrificação do eixo e encaixo o retentor ao eixo. No retentor do lado da embreagem precisamos colocar esse anel elástico, lá ele. Vou colocar o cilindro na moça apenas para facilitar a nossa montagem. Vou fazer uma prévia lubrificação do cilindro e lógico que também do pistão e de todas as partes móveis internas do equipamento. E olha aí quem está me visitando. Esse galo está querendo ir para a panela, viu? Já estou cansado dele aqui nesses vídeos. Após lubrificar todas as partes do motor, insiro o pistão ao cilindro. E na carcaça do virabrequim vamos passar silicone de alta temperatura. Após o procedimento, vamos inserir o condutor de ar e posicionar o cilindro à carcaça do motor. E o próximo passo agora é fixar todos os parafusos. Posiciono os parafusos do silenciador e insiro a ferramenta para fazer a vedação do escapamento, pois vamos ainda fazer um teste de estanqueidade. Passo o cordão na conexão e no orifício da cobertura. Em seguida conduzo os cabos de ligação e não vamos esquecer de colocar a mola com haste do terminal de vela. Prontinho, terminal de vela montado. Posiciono corretamente o amortecedor dos cabos de ligação, em seguida o amortecedor da cobertura, faço a montagem da conexão e encaixo a mangueira do canal de impulso. Monto a luva da conexão com a junta e conecto os cabos de ligação corretamente. Posiciono a ferramenta de vedação da admissão, em seguida coloco a vela e com a bomba manual de pressão em vácuo, já vamos iniciar um teste de pressão negativa. Em seguida, um teste de pressão positiva. E já vou adiantando né, graças a Deus, temos êxito nos dois testes. Após todos os procedimentos, vamos fazer a remoção das ferramentas da admissão e também do escape. E vamos montar o quadro do punho, posicionando corretamente e fixando todos os parafusos dos amortecedores. Posiciono a chapa de refrigeração, em seguida a junta de vedação e o silenciador do equipamento fixando com as porcas. Com um pouco de graça, vamos lubrificar o sem fim internamente e externamente. Encaixo ao eixo do virabrequim, em seguida a arruela e a embreagem. Vou precisar remover a vela para utilizar o tranca-pistão e fazer o aperto da embreagem corretamente. Lubrifico a gaiola de agulhas, posiciono ao eixo, em seguida encaixo o pião, a arruela e a arruela de segurança. Lubrifico previamente o sistema de freio, coloco a tampa lateral e fixo os parafusos. Após posicionar o volante, fixo com a porca, em seguida faço a regulagem correta do espaçamento entre volante e módulo de ignição. Mas estava perfeito, não precisava ser regulado, ok? Coloco a tampa de partida e fixo todos os parafusos. E vamos fazer aquele bom e velho teste de tensão. Funcionando perfeitamente como deveria ser. Após colocar a vela e o terminal de vela, coloco a corrediça, em seguida os bujões dos amortecedores. Encaixo a mangueira do respiro do tanque e conecto o carburador à luva. Em seguida posiciono corretamente o carburador, que já está aí devidamente limpo e revisado, ok galera? Posiciono o tirante do acelerador, em seguida o tirante do afogador. Posiciono a carcaça do filtro com o filtro e fixo com as porcas. E ah, antes que eu esqueça, em todo esse serviço foi cobrado R$ 310,00 com peças e mão de obra. E após abastecer, vamos ao funcionamento do motor, para ver se a nossa montagem foi concluída com sucesso. E aí 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 E aí